Eita! Ai que bug! Tanto faz! Tanto faz! Tem que ter que ir embora? Tenho bo Ryan! Sentido! Eu não época a minha voz que vocêkom! Ele選va! Ele! A CIDADE NO BRASIL Com um novo conhecimento, os últimos obstáculos foram removidos e o trabalho pode continuar. Todos precisam resistir um pouco mais. Eu acho que vai avançar agora. Bora zerar esse troço logo! Não aguento mais esse bug. Nossa, está acabando a lenha. Eu tinha criado mais coisas aqui. Não aguento mais. Temos um novo descobrimento. o cinema do mundo vai ficar contente e aí está subindo percentual e agora 60% agora eu zero saber o a radiação está com o turbo ligado angústia tá ok 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 não tem nada para pegar é hora não tem nada para pegar a água ok energia ok metal 29 subindo falta a roupa roupa opa primeiro save o primeiro save roupa tem aqui ele caça metal e fibra a radiação angústia adulto bora bora já que eu chego nos 65 por cento pelo menos bora 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 e vamos zerar logo esse negócio pronto aqui é o domo que aqui tá construindo ainda não tá né não tem mais né sem ficar pegando pega faz carinho solta e já falei fala aqui de boa noite valeu obrigado pelo apoio e que diz seja bem vindos aqui que eu vou colocar esse e colocar o girassol então eu tenho girassol tenho o linho tenho o milho tem a batata e tem o último só de é mandar esses cara para fora fora vai dar pau nesse joga vai não vai não bora para fora o request com please é onde que tá dominado é onde tá dominado brinca faz carinho solta e o que é que o comandó para cá tá todo mundo pra cá 62% Isso aí Radiação Turbo Turbo Ferramenta Velhice Morreu de velhice E aí É E aí E aí Bora 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 Centro de torrezia, alegria, comida está melhorando. Centro de torrezia, alegria, 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 alegria. Centro de torrezia, alegria, 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 Isso aí, aumenta a alegria da galera. Turbinal, angústia aí. 1287. 20 de água, 36 de energia. Fora, 63%, 62%. Hum... 20 de água. 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 21 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 de água. 22 de água. Tchau, tchau! Obrigado. Mais oito lives pra zerar, será? Cada lives conseguiu subir só uns 5% até dar pau. Desnutrição, angústia. A comida está indo bem agora. 1600, subiu um monte de novo. Agora está dando bom. O reservatório está ficando lotado de novo. Tem lança de praterilhas maiores. Acho que é aqui. Não era aqui? Não, não é aqui não. Esse aqui é aqui então. Olha, eu já peguei. Opa. O que é isso aqui? Estufa. Ah tá. Será que eu peguei? Peguei, ó. Não. Consumo de energia. Tchê. 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 Não. Tchê. Tchê. É outro bagulho para guardar energia 25,50... 75 Não tem Música Deixa eu salvar Até ao O gatinho tá tentado, mano Uma colher, não sei se dava ruim Morreu de fome? Como morreu de fome? Tá doido, é? Como assim morreu de fome, mano? Sessenta e sete por cento Sessenta e quatro O cara tá lutando lá sozinho, mano, eu acho Recua Recua que tá dando ruim de ser, mano Moving Vai dar pau nos 20 minutos Novas missões Os nomads da fronteira costumam ser desorganizados demais para representar algum tipo de risco Contudo, recentemente eles decidiram quebrar o gelo dominando as cidades da região e as transformando em peças sem honra para acabar Por óbvio, não restam muitos recursos nesses locais quando a diversão termina Os moradores... Ah, esse aqui é de novo De novo esse tipo de missão Motação Motação Angústia Save automático Ok Não deu pau Ok Vai vir a tempestade É Subiu seis por cento a cada vinte minutos Cinco por cento a cada vinte minutos que seja Fala Fala Diego E aí, beleza? Seja bem-vindo aí, valeu Ah, nem vou mexer, cara Vai acabar a energia de qualquer maneira Acaba num piscar de zóio Só tem um pouco Ah lá, já acabou já Nem vou mexer Nem vou mexer Vai faltar água Coloco água Água não falta Inimigos derrotados Fdesen Ótios Going in Engagear o Hostile Eu não peguei o trigo né Deu pau antes de pegar o trigo Acho que deu pau antes de pegar o trigo Vou torrar a grana Ixi, vai dar pau Não, esse aqui ia dar pau mano Trigo Porco Porco não Porco É para criar carne Mas é muito caro porco Mas é muito caro R$280 R$280 Amém. Salvo aqui fora mesmo. Salvo. Beleza. Eu acho que não vai dar pra contratar, né? Quinhentola. Setecentão. É, fica aí, portão. Angústia, desnutrição, tá, tá, tá. Sem energia. Pode dar sabotagem. É possível dar sabotagem. Fazenda de inseto. Nossa, sério? Oh, deu pau. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.